Pega a força dele! Defende, ele vai vir que nem touro, defende! Defende! Defende, olha o pancake! Olha o pancake! Puxa pra trás e vira! Isso! Mantei, não deixa, não deixa! Não deixa, tá acabando! Boa, Fábio! Mantei o controle! Bora, Fábio! Não deixa, cai por cima! Isso! Beleza! 4x2, Fábio! Bora, Fábio! 4x2, tranquilo! Vamos lá, Fábio! Bora, Fábio! 30 segundos! Sua vez de entrar, Fábio! Sua vez de entrar! Sua vez de entrar! Vamos lá, mantém o controle! Vai, afunda! Bora, Fábio! 5 segundos! Bora, entra! Afunda ele! Afunda! Não deixa! Entra, Fábio! 5 segundos! Empurra! Bora! Isso! Beleza! Próxima luta! Próxima luta! Próxima luta! Eu tô, tchau! Já tô! Vem, tá? Pôr! Próxima luta! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL